Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Sabe mano que Aline cheguei então que me acompanha, hoje eu te mato tanto, vai pro lútero da mãe, de novo, olha você aqui na meu amigo, de novo, aonde não devia ter saído, não olha para a cara, olha que eu é um menino, olha que eu sei onde porque hoje você tá sacacinho. Caramba que eu tenho, rimas no cobre, só não vou para ser hiper e porque ele está febre, vai. Você é escroto, vê se primeiramente respeita a mãe dos outros, sinceramente, deixo te falar, bagulhamento sério eu vim pra te assassinar. Aí, você pode fazer melhor, só te chamarem pra não serμηado. Ah, eu só vi o seu rap que é medonho, você ou meu lútero e isso é seu sonho. Creative Ae! 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 A A galera vai falar hoje que você vai morrer Só que mano, eu te mato e nem peço desculpa Não precisa sair e entrar, isso é uma via de Maldito Não, 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 não Não lembra que a gente tem uma rola marginal Pode passar Você tá ligado mano, vou explicar Eles estão pedindo porque eles deixaram os parceiros passarem Tá ligado com ele? Seu parceiro passa em você Tá maluco, meu Deus Ali é que te passava a rola a noite toda E tá ligado com ele, não deixa eu te dizer Tá sério de correla, eu tô batalhando com você E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIPO! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIPO! 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 Sinceramente eu vou rimado no sigilo Eu não vou rimar putaria porque eu sou seu estilo Cê sabe ver que eu sou fria Cê sabe não, cê vê que não tem como cê me ganhar na biologia É que eu não Esse final já foi ali e não rimar putaria que eu tô passando vergonha Aé, cê tá ligado aqui nesse banhinho Cê é batalha de sangue, você não aguenta o mano Fala blota! Cê é arrombado, fala de putaria Nem culpa inteira, tem aperto baseado, por quê? Cê preveceu de putaria, só fala de português Mais que nada, olha só, todo dia Parece aquela criança que fica animada falando de sexologia Aé, esse aqui é meu avão Eu já te explico, mano, que sexo é normal Calma, Mauro, você percebe? Sinceramente, meu nome não é Cleber Eu fui pesquisar sobre sexologia e seus percebe? Encontrei a Lina na foto da DPO Acidado Eu lembro bem dessa foto no Jacai Tinha foto bem bonita pelo lado lá da sua mãe Éìììí ça vai levar a mão O Francesco é mais uma alegriação Sinceramente, eu sou da favela Se minha mãe é sexta, se você é dobro que sai a vela Isso tá bagulho Mãe torfura, cê tá cobrando criança pra assustar tua feiura Afinal, dá ultimato de fuzil Quem não conhece a mãe dele, já viu ele nem fracil Ele mesmo pode tá, até porque você é o último lance a improvisar Você tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Sinceramente, na moral, cê fala de ímãs Brasil, eu vou no instrumental Só que o mano sabe que hoje essa é casacal E quem já viu, emice Mirella do Paraguai Ele não quer cutaria, será que cê percebeu o fã? Isso aqui é o tanque de elogia no museu Aé, o tanque de fuzil E se não te deixei lá, só pra mim que te bater O que eu elogia no museu eu vou além A porra do museu eu já ganhei o tempo, eu vou ganhar também Aé, o tanque de fuzil Ele é o tanque de fuzil, eu não decidi você Ele é o tanque de fuzil, eu não decidi você Ele é o tanque de fuzil, eu não decidi você Ele é o tanque de fuzil, eu não decidi você Entre parênteses roubado, aé Isso não é médico Pra você eu não decidi você Vamos prestar atenção na rima puta que pariu Fala que foi redado porque você não conseguiu Que a Aline chegou pesada na busca Enquanto você tá correndo atrás da vitória Eu tô te ganhando mano no pique de tartaruga Pode crer, por isso eu não encaixa no beat Eu não encaixo você Amorão, é o sermelho Você não é tartaruga, é a melhor fiel Por assim, por assim, por assim Falou que não encaixa em mim Não levou mal Falou que pra você encaixar de mim Você precisa de um pau Aplausos